O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham dessa militante aí do petismo, né? Que fala muita bobagem sem ter o mínimo conhecimento, né? E quando você vai encarar no debate um deputado ou um senador de oposição ao petismo, os caras vêm preparados, meus amigos. Os caras são brabos, eles são preparados para esse tipo de confronto. E na maioria das vezes o petista vai perder porque o petista não tem argumento, né? Ele não consegue argumentar porque ele não tem verdades. Ele tem apenas falácias, né? Falácias que eles tiram não sei de onde. E olha outra falácia, o governo que é contra as fake news. Twitter checa a fala de Lula como falsa ou fora de contexto. É o governo que é contra as fake news, né? Mas... Ai, eu não consigo entender como as pessoas acreditam nesse cara. É complicado, né? Vou estar ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.